Música Oi pessoal que nos acompanha, hoje vou mostrar aqui para vocês uma cara vindo de pressão movida a mola Ela vem do combo, ela já acompanha uma luneta, é fora da caixa, não é dentro da caixa não Uma luneta Rossi 4x20 com montes de 11, montes de filhos de 11 É uma luneta com retículo simples, uma luneta pequena, mas acompanha o poste Então só vou abrir aqui para mostrar a luneta Bem aqui, uma luneta simples, vamos ver se o retículo é duplex É, o retículo é duplex, é um retículo simples, mas é duplex Ele tem ajuste horizontal e vertical, uma luneta bem leve É uma luneta geralmente para quem está iniciando mesmo E eu vou falar com ele para você, até hoje eu uso essa luneta e gosto dela também Não tem nada de errado com a luneta, às vezes a pessoa quer uma luneta maior que não sei o que Mas não tem, muitas vezes não tem nem necessidade disso Mas vamos lá, essa carabina, a carabina movida a mola é a Puma É a Puma Junior, qualidade da luneta Rossi, bem com óculos de proteção, WD-40 E vamos aqui, está escrito aqui Puma Junior, carabina de pressão 4,5, capa de tecido Rossi, 45, também fabricado na China E vamos aos detalhes Ela é uma carabina bem curtinha mesmo, bem aqui a capa de transporte dela da Rossi Não tem proteção, não é acolchoada, vamos dizer assim, não tem acolchoada Mas é uma capa que serve para guardar ela, do tamanho dela Na verdade é até maior do que ela, vai proteger essa carabina Tem um lugar aqui que você pode colocar chumbinho Ou se você quiser colocar nota fiscal, você coloca nota fiscal aí Eu sempre recomendo platificar a nota Vem WD-40, vem o óculos de proteção E vem a carabina aqui É uma carabina curta Tem aqui o manualzinho da Rossi Vamos usar, a carabina Puma Vem aqui uns detalhezinhos de segurança, bem tranquilo Deixa eu ver, caiu aqui no chão Não dispalha sem munição Pode identificar as peças internas E vamos lá Bom, todas as carabinas vêm em saco plástico Assim, dessa maneira que vocês estão vendo Dificilmente você vai achar uma carabina que não venha num saco plástico assim Vem aqui com um isopor para proteger a alça de mira e vamos usar ela Vamos usar a coronha É uma coronha diferente, é uma coronha vazada, bem leve, bem curtinha É júnior, porque ela é usada para... Nos Estados Unidos são pessoas novas, ou seja, adolescentes que usam Então ela é uma carabina bem levinha Levíssima mesmo, muito leve E como até a coronha vazada é mais leve ainda A coronha é em polímero, tá? Em polímero Bem resistente, bem trabalhar Tem um grip aqui para não escorregar na mão Aqui também tem um grip aqui no handguard Aqui na telha aqui para não escapar E tem esse desenho aqui, que é muito bonito Deixa ela bonita, deixa ela com um ar tático E é bacana A soleira dela é em borracha Mas é uma borracha dura, bem sequinha, não tem nada O guarda-mão... desculpa O guarda-mato é em plástico ABS integrado à coronha É bom, porque é bem grosso E você não precisa ficar tirando e colocando Por causa da manutenção E é ruim que se quebrar isso aqui você perde a coronha Mas é tranquilo, dificilmente vai quebrar assim, tá? O gatilho não tem ajuste, tá? O gatilho é de um curso só, de uma força só E vamos a ela propriamente dito Aqui está escrito que é a Puma Air Rifles Tá a marca aqui A oxidação dela é boa, não tem nenhum ponto de oxidação Nenhum defeito de... Não tem nenhum ponto de ferrugem Nenhum defeito de oxidação, bem feito E... Está escrito Rossi aqui A trava de segurança dela é automática E é na... Em cima aqui, né? Na hora que você errar nela já tem a trava automática E tem aqui o trilho de 11mm E tem o stop-monte aqui Stop-monte O... A alça de mira É regulado em altura E também lateral E é em metal Tirando essa parte de trás aqui Que é porque é em ABS Mas o restante é em metal e ajuste micrômetro Bem facinho de mexer Bem tranquilo Lateral, fibra óptica verde A... A massa de mira é fibra óptica também Vermelha E tem um túnel aqui pra você poder ter uma... Uma melhor visada Então, um túnel aqui pra você ter uma melhor visada Bem bacana E o cano dela é revestido com ABS Então tem uma vantagem Esse cano revestido de ABS Esse cano revestido de ABS Nunca vai oxidar Porque você nunca vai pegar A... No cano em si, né? E é uma arma muito simples de armar Bem facinho, bem levinho E vamos ver o que está escrito aqui Olha, é QB207 Calibro 4.5-177 E não tem mais nenhum dizer aqui A não ser o número de série desse lado Ok? É uma carabina realmente de entrada Ela tem uma velocidade de 145-150 metros por segundo Calibro 4.5 É uma carabina Bem facinha de armar Bem facinha de armar mesmo Não tem... Aqui a trava de segurança é automática Você pode puxar o gatilho aqui Aqui não vai disparar E você fechou também Ela não vai disparar Só vai disparar se você empurrar aqui Não vou disparar em seco Né? E ela também arma normalmente aqui A trava de fechamento dela É por esfera E tem a mola que empurra aqui É um sistema relativamente novo aí no mercado Porque geralmente o tradicional é guilhotina aqui É uma cunha, né? Mas é bem simples aí É pra quem tá iniciando mesmo no time esportivo 4.5 Dá pra você utilizar dentro de casa Porque ela não faz barulho É fraquinha, sabe? É bem assim... 145 metros por segundo Não faz barulho mesmo É levinha Você pode atirar o dia inteiro Que não cansa Né? Eu digo assim Pode atirar o dia inteiro Que não cansa E ela é bem acabada e bonita Tem um desenho tático assim Muito bacana, sabe? É... Principalmente os adolescentes Gostam muito Desse estilo assim de carnavino, né? Bom, pessoal Espero que eu tenha gostado Muito obrigado E até a próxima Valeu! Tchau